Vou mostrar pra vocês nossa rotina de sábado agora, porque a gente tem uma diferencinha no sábado sempre. Rola as marmitinhas, é o dia de fazer as marmitinhas, ali já tem coisa já até cozida na pressão. E a bonitona agora tá fazendo o cafezinho da manhã, porque daqui a pouco a gente tem que terminar de preparar aqui. E ainda ir pro treino, tudo isso de manhã. Todo mundo quer saber o segredo dos ovos mexidos da Cris, ela mexe com outro pau. Talvez seja essa a diferença. Já rolando o nosso café, bonitinha. O que que é isso aí? É alguma coisa sem glúteos, sem lactose, que a gente achou. É uma wrap. E ó, minha tapioquinha com meus ovos fritos, mexidos, que a Cris faz pra mim. Depois da tapioquinha, a gente faz uma salada, pega a minha saladinha de frutos que eu já deixo pronta. Eita, tá dando cagada. Eita, não, esqueci até de botar o peso. Mas é 250 gramas aqui de frutas, 15 gramas de pasta de amendoim e 15 gramas de farelo de ave. Bora aprender pra gente fazer uma carninha de panela desfiada, que fica uma delícia, pra tu aproveitar e atolar naquele leitinho pra semana. Aquela cebolona inteira que eu piquei, que eu piquei não, que eu já arrumei aqui assim pra botar agora no triturador. Bota a cebola, depois um tomate grande e um tomate médio. E é isso aí, agora a gente vai preparar aquela carninha de panela que eu falei pra vocês. A carne ideal, todo mundo sabe que é o patinho, mas infelizmente, né, não dá. O valorzinho tá bem alto. Então eu peguei um assém, um assém bem grandão, bem bonitão aqui. Vou tirar um pouquinho aqui do excesso de gordura dele pra utilizar ele pra fazer essa carne de panela. Ontem nós já deixamos algumas coisas prontas, como a batata inglesa, batata doce, o aipim, já deixamos já cozidos. Estamos preparando também uma carninha de panela, o frango já tá desfiado, que a gente já desfiou. Toda vida que a gente compra peito de frango a gente já desfia antes e já vai deixando as coisas preparadas pra montar a marmita dessa semana. Semana com legumes cozidos, vai ser beterraba e cenoura. Uma cebola inteira, aquela cebolinha que eu mostrei pra vocês triturada. Refogado a cebola e também o alho, agora tomatinho aqui rolando junto. E aqui eu deixo ele dar aquela mexida aqui junto, refogar junto, não sei do jeito que vocês chamam aí. Amei uma cenoura inteira aqui pra colocar aqui dentro e a cenoura vai ser legal porque ela vai ficar o nosso molhinho. Então depois que fica bem cozidinha, ela fica caprichando no molho junto. Ó, aqui já botei a carne, os cubinhos da carne, né, até que ela fique meio acinzentada. Não acinzentada, meio marrom. Não, cheiro, fica meio acinzentada. Quem faz a carne sou eu? Ué. Aqui eu coloquei meus temperos a gosto, né, daí você coloca os seus temperos também que você gosta. Aí junto pra fazer aquela carninha. E vê, ó, ela fica meio acinzentada mesmo. Esse negócio de que fica aí meio amarronzada é estranho. É claro que vai aquele coloralzinho, né. Tá aqui o coloral, eu só não vou botar agora porque segurando as coisas ao mesmo tempo não vai rolar. Mas vou botar o coloral. Ó, e aqui eu desfiei tudo a carne. Como eu mostrei pra vocês, é um acém. Já tudo desfiadinho. Foi bem rápido pra desfiar. Ficou bem macio. Aqui o molhinho. E se liga agora na dica que eu vou dar. Eu sei o que muita gente vai falar. E o molho da carne? O restante que sobrou. Gente, eu já meto o frango aqui dentro. Vou descongelar o frango aqui mesmo. O frango também vem pra cá. Vou aproveitar o mesmo molho. Vai ficar com um gostinho parecido com o da carne. Mas não vou jogar fora. Finalizado. E a Cris de Minha é a garota propaganda gostosa aqui. Finalizou, gente. Aqui o aipim. Porque você fala aipim e ela me bate. Aipim com a carninha desfiada. E aí ficou assim dessa forma. Parece aquela vaquinha atolada. O gosto ficou? Excelente, gente. Hoje deu vontade de comer mais e de repetir pela primeira vez. É, ficou muito bom. E olha só. E é uma marmitinha fácil de se fazer. Não leva muito trabalho, não. Ficou bem gostosinho, né? Bem top aí pra tu manter. Tanto eu quanto ela vamos comer. Eu estou pra ganhar massa. E ela está agora pra emagrecer. Meu Deus. Meu Deus. Por enquanto? Por enquanto. Por enquanto isso aqui, mano.